E aí, pessoal, tranquilo? Agora a gente vai para a questão de número 5, que vai falar um pouquinho sobre matrizes e logaritmos também. Deixa eu mostrar aqui a questão para vocês, vou responder aqui e vou mostrar a questãozinha para vocês. Ela diz o seguinte, para quem não tem a prova ainda, na descrição do vídeo eu vou deixar o link da prova, tá bom? Para você ter acesso a toda a prova de 1997 e é um projetinho que eu estou colocando aí, resolvendo todas as provas antigas, tanto da ESA quanto da SpaceX, beleza, pessoal? Então, a questãozinha diz o seguinte, olha só, os valores de x e y que satisfazem a igualdade, então, observe que a gente tem uma multiplicação de matrizes ali e também uma igualdade, né? A multiplicação é igual a uma outra matriz de ordem 2, são. Então, vamos descobrir quem é o valor de x e quem é o valor de y. Observe que quando multiplicamos uma matriz por outra, eu tenho aqui uma matriz que o primeiro elemento, aqui o elemento A1, a base é x e o logaritmando é 3 e embaixo, aqui, a gente tem a base 3 e o logaritmando x. Logo após, a gente vai ter aqui 1 e 0, então, essa aqui é a primeira matriz, e ela está sendo multiplicada por quem? 1 log de y na base 2, aqui, 0 e 1 e também isso tudo vai ser igual, como vocês estão vendo ali, a 1, 1, 2 e 0. Pessoal, olha só, eu tenho uma multiplicação, então, vamos fazer essa multiplicação primeiro. Lembrando, né, a gente multiplica a primeira linha com a primeira coluna, então, vai dar uma nova matriz aqui. Então, log de x vezes 1 é o log, melhor, log de 3, né? Log de 3 na base x vezes 1 é ele mesmo. 1 vezes log de y, então, vou somar a esse valor, log de y na base 2. Eu peguei a primeira linha e multipliquei pela primeira coluna. Agora, eu vou pegar a primeira linha e vou multiplicar pela segunda coluna. Log de 3 na base x vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é o próprio 1, show de bola. Agora, eu vou pegar a segunda linha, segunda linha com a primeira coluna. Log de x na base 3 vezes 1 é ele mesmo, então, vai ficar log de x na base 3 e 0 vezes log de y na base 2 é 0, então, vamos sumir com isso aqui. Agora, a segunda linha com a segunda coluna. log de y na base 3 vezes 0 é ele e 0 vezes 1 é igual a 0. Pessoal, show de bola. Ele está querendo agora que essa primeira matriz seja igual a essa segunda matriz. Observe que a segunda coluna está igualzinha, menos mal. Então, essa segunda coluna está igualzinha a essa. Então, para essa matriz ser igual a essa, o nosso elemento A1 tem que ser igual ao elemento A1 que está aqui, e o elemento da segunda linha, primeira coluna, tem que ser igual a 2. Então, é isso que a gente vai focar. Observe que aqui é bem rapidinho fazer esse cálculo aqui. Log de x, log de x na base 3 tem que ser igual a 2. Então, pessoal, lembrando do nosso método rápido de calcular o logaritmo. 3 elevado a 2 é igual a x, né? Então, 3 elevado a 2 tem que ser igual a x. Com isso, a gente já consegue encontrar x rapidinho. x tem que ser igual a 9. Vamos guardar essa informação. Outro detalhe é que esse fator aqui, o elemento A1, tem que ser igual a 1. Então, eu tenho que log de 3 na base x, e x a gente já sabe que é 9, já vou colocar aqui, mais o log de y na base 2 tem que ser igual a 1. Então, resolvendo isso aqui, pessoal, como é que a gente resolve isso aqui? 9 elevado a quem vai dar 3? 9 elevado a quem, nem vou colocar y, vou colocar outra variável, elevado a quem vai ser igual a 3? Resolvendo isso aqui, a gente sabe que 9, eu tenho que deixar as bases iguais, 9 é 3 elevado a 2, então ficaríamos com 3 elevado a 2, e isso está elevado a t, então 2 vezes t é 2t, tem que ser igual a 3, ou seja, 2t tem que ser igual a 1. Então, esse tzinho aí tem que ser igual a quem, pessoal, A1, meio. Vou guardar essa informação, porque eu sei que esse carinha aqui é o t, né? Esse carinha aqui é o t, então ele é igual a 1 meio. Eu tenho, então, aqui 1 meio mais log de y na base 2 é igual a 1. Então, eu vou apagar essa parte de baixo aqui, porque a gente só usou esse cálculo aqui para encontrarmos o valor de log de 3 na base 9, que é 1 meio. E, olha só que interessante, eu vou passar esse meio para o outro lado, 1 menos 1 meio, então ficaríamos com log de y na base 2 é igual a 1 menos 1 meio, que é o próprio 1 meio, né? 1 menos metade é igual a metade. Então, eu tenho aqui agora, pessoal, que 2 elevado a 1 meio, ó, 2 elevado a 1 meio é igual a y. Ou seja, o meio, né, lembrando, quando o nosso expoente é fracionário, a gente transforma isso aqui em uma raiz onde o denominador é o índice da raiz. Então, a gente tem que y é igual a raiz quadrada de, ó, raiz quadrada por quê? Porque a base aqui é 2, então, raiz quadrada, e esse carinha aqui vai acompanhar a base, vai ser o expoente da base. 2 elevado a 1 é 2, então eu tenho aqui, ó, pessoal, a raiz quadrada de 2. O y é a raiz quadrada de 2 e o x é 9. Encontramos os resultados que o problema está nos pedindo. Então, deixa eu ver aqui, vamos revelar a questão para ver se o resultado está correto. Observe que sim, x é 9 e y é igual a raiz quadrada de 2. Beleza, pessoal? Então, foi uma questãozinha aí bacana, questãozinha número 5, para você aí ver a solução e entender, né, na verdade, comparar, ver se aí conseguiu fazer da forma que a gente fez ou de uma outra forma mais rápido, se você fez de uma forma mais rápida, de uma forma diferente, divulgue aí, fale, escreva nos comentários para trazer sua ideia, que isso aí é muito importante também para você. Beleza? Então, até mais, a gente se vê na questão número 6. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho